Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Será que ele está fazendo a hora? Será que ele está pensando em mim? Eu estou ouvindo de seu coração Querendo que ele volte o ar para mim Uma vontade de me lembrar de mim Agora é o quarteto, ele está dançando o quinto, agora Uma vontade de me resplendor, agora Eu estou ouvindo de seu coração E a minha capacidade de me lembrar de mim Será que ele está sentindo um frio? Estão tão alto agora Será que ele está pensando em mim? E a minha capacidade de me lembrar de mim Será que ele sabe de mim? Sabe de um amor E a minha capacidade de me resplendor E volta, volta, eu te amo Se eu morrer nossos sonhos Eu não sei lutar E volta, volta, eu te amo Se eu morrer nossos sonhos E não sei sozinha